Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Family Movie E hoje quem tá falando aqui com vocês é somente eu, o Eduardo E hoje estarei falando com vocês sobre o filme chamado Johnny English Caraca, minha barba tá grandona, mano Tô de férias, galera, aí tô sem fazer barba Eu vou ficar até o final do mês aí, no mínimo, sem tá fazendo a barba E o filme de hoje é o Johnny English Que é um relançamento que a Netflix está fazendo Esse filme é de 2003, se eu não me engano E hoje estarei falando aqui um pouco sobre esse filme O que acontece dentro do filme Johnny English Do famoso Mr. Bean, né? E nesse filme Johnny English, o famoso Mr. Bean Eu só conheço assim o nome dele, eu não sei o nome do ator Ele se passa por um agente mais famoso 007 Só que não E ele acaba assim atacando esse filme de agente secreto E no começo desse filme ele começa simplesmente como um secretário E acaba que... Uma mosca E ele acaba que nesse filme ele é um secretário, como já falei Só que acaba morrendo um desses agentes E vai todo mundo nesse velório dele E nesse velório acontece uma catástrofe Acaba implantando uma bomba E morre assim todo mundo ficando vivo Somente o... O... O Mr. Bean E um amigo dele lá também Que também era secretário, agente Alguma coisa assim desse gênero E de cara ele já recebe já uma missão Que é proteger as joias da coroa da Inglaterra Já avisei que vai dar merda isso Mas sabe como é que é né Ele é Mr. Bean Mr. Bean e Mr. Bean sempre fazendo besteira E nessa vez que ele é designado a proteger as joias da coroa Ele fica no local sendo que Começa a examinar Manda o amigo dele lá no terraço e tal E acaba que a luz acaba no local E volta Nessa quando volta As joias já não estão mais no local Roubaram assim as joias E ele fica todo apavorado E começa assim uma jornada para descobrir Quem foi que roubou assim as joias da coroa e o motivo E também começam as atrapalhadas dele né Ele acaba indo até no enterro Porque eles estavam seguindo um carro funerário Que estava com as joias da coroa E acaba descobrindo que era um enterro Que era um enterro mesmo Não eram umas pessoas se passando Porque como eles estavam seguindo o carro de funerária Acabou que o Mr. Bean se perdeu E achou um outro carro de funerária Que não era um dos bandidos E ele acaba fazendo atrapalhada também né Nessa parte do filme E eles acabam descobrindo Quem é o mandante do crime O mandante do crime nada mais nada menos Do que é a pessoa que foi responsável Pela restauração das joias da coroa Mais no final do nosso vídeo aqui E no final do vídeo você vai saber O porquê que ele é o mandante do crime Aí começa uma caçada atrás desse cara E o Mr. Bean junto com o seu secretário Seu amigo lá Seu companheiro lá Acaba descobrindo aonde que é o local Aonde é o escritório Desse rapaz aí Desse mandante do crime E eles vão até o local Sendo que o Mr. Bean Querendo se elevar Falando Não preciso de GPS Que não sei o que Eu sei onde é E tal Aí beleza Sendo que na hora de ele se encontrar O Mr. Bean caiu no prédio errado E o amigo dele caiu no prédio certo E como se essa besteira não bastasse Ele acaba fazendo mais besteira ainda Até que acaba ocasionando assim Na expulsão dele Dessa agência aí de agentes E o pior acontece A rainha acaba abdicando do trono Abrindo mão assim do seu trono Sendo que ela foi forçada a fazer isso E o cara que restaurou as joias Ele acaba sendo coroado Será? Pois ele Na árvore genealógica Ele seria o próximo sucessor do trono Mas mesmo o Mr. Bean sendo exonerado do cargo Ele acaba indo atrás desse cara Com a ajuda de uma mulher da Interpol A qual ele acaba conhecendo aí no meio do filme E tudo acaba em merda Quem viu o filme aí Vai entender Essa trocadilha aí Dessa parte que eles se juntam Pra ir atrás desse cara aí E se você não viu o filme Johnny English Aconselho você a dar uma olhada Pra entender o que é que eu tô falando E começa assim A programação pra ele se tornar o rei Aquele cara lá Que tava querendo Que restaurou A coroa As joias da coroa Sendo que ele tinha um plano maléfico Pra isso Ele queria lá Tomar conta Do mundo Porque ele fala que a Inglaterra Tem lá Não sei o que Os melhores soldados Alguma coisa assim E que quem toma conta da Inglaterra Tem o poder E toma conta do mundo E ele tinha esse plano De querer conquistar O mundo Ter o mundo todo Na sua mão E o Mr. Bean Acaba meio que Atrapalhando os planos dele E nessa parte da coroação O Mr. Bean É Mr. Bean Ele acaba lá Fazendo uma reviravolta E acaba com que ele mesmo Se torne o rei O Mr. Bean Se torne o rei Da Inglaterra E a primeira ordem Que ele fala É pra prender esse cara Que fez essa restauração Por ele já saber Das falcatruas desse cara E assim Termina o filme O cara sendo preso E ele devolve A coroa Legítima dona Que é A rainha lá Da Inglaterra Bom Agora eu vou falar Um pouco sobre O que eu achei do filme Esse filme Por ele ser de 2003 Eu não sei se porque Eu via muito O Mr. Bean Pra mim parece que Esse cara nunca muda Parece que Ele toma formol Se banha Em formol Parece pra mim Que ele nunca muda Nunca envelhece E esse filme Pra você ser sincero Eu nem vi Quantas horas Que era esse filme Porque Eu gosto tanto Desse cara Que eu nem me liguei Questão de horário E fazendo com relação A analogia Que a gente sempre faz Aqui Desses nossos vídeos De Netflix Até mesmo Alguns aí Que a gente faz Em cinema É Referente ao Bonequinho do Globo Que é bem antigo Quem é da antiga Sabe O que é Que eu estou falando Esse filme Dá pra você Ficar prestando Atenção legal Como eu falei Eu nem vi A hora passar Vendo esse filme Nem sei quantas horas Eu sei que com certeza É mais de uma hora Que mais de uma hora Praticamente todos os filmes são Mas nem prestei atenção Com relação A esse filme Mesmo ele sendo Antigo Eu gostei Gostei dele A imagem Não ficou assim Muito ruim E eu tenho que falar Uma coisa Para a Netflix Para ver se Pelo menos Ela lança Os filmes melhores Que está difícil De ter um filmezinho novo Bom Está difícil E é isso aí galera Não esqueça De deixar o seu comentário Aqui no vídeo Caso você Já tenha assistido Esse vídeo O que é que você achou Sobre ele Caso não tenha assistido Assista E depois volte aqui Para comentar Assim O que é que você achou Bom galera Por hoje é só Vou me despedindo E até o próximo vídeo Valeu Tchau